Hoje foi o último dia de formação dos nossos candidatos antes da grande final de 19 de junho. Tiraram as últimas dúvidas e posicionaram-se em palco para o grande dia. Olá, boa noite. Então, quase um dia e meio da grande final. Como é que se sentem? Estes últimos dias foram extremamente intensivos, ainda mais do que os primeiros, porque efetivamente aproxima-se o dia da grande final. E claramente os nervos, a ansiedade e esta comunicação a partilha dos pitches entre todos ainda nos permite fazer uma adaptação final. E no sentido de melhorar e perceber e dar o primeiro lugar à plateia e depois também ao júri que efetivamente houve uma evolução. E que este mês intensivo levou a um resultado final e a uma melhoria a todos os níveis. E a conjugação de todos os módulos é exatamente o produto e aquilo que efetivamente esperamos que vá resultar no dia, na quarta-feira. De certa forma e aquilo que é o desejo, acho que todo o grupo é que nos possamos todos divertir, no final de tudo. A estratégia já está traçada? Está, está a ser traçada. Isto foi um mês, como o meu colega disse, um mês de desenvolvimento, crescimento, reflexão. E acho que agora são os últimos preparativos para a grande final e para, no final de tudo, nos divertirmos e mostrarmos realmente aquilo que aprendemos, o que somos, o que queremos. E pronto, é um bocadinho assim. Independentemente do resultado, qual é a melhor recordação que levas do Master Speed? Acima de tudo, a experiência e o facto de ter conhecido um grupo fantástico, um grupo multifacetado, pessoas muito diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, que têm objetivos de vida comuns, nomeadamente no ponto de acreditarem que podem e conseguem mudar este mundo. Então, Master Speed, recomendado? Absolutamente. Sem dúvida. Muito recomendado. Para o ano, inscrevam-se. Maltinha, não deixem de poder viver esta experiência, ok? É gratuita, só precisa de um bocadinho de esforço e de um bocadinho de dedicação. De resto, vocês próprios irão descobrir o quão fantástico isto é. Porta aí. Boa sorte a todos, então. O que será que nos espera na quarta-feira? Estão curiosos? Maltinha, o que é que nós queremos? Ganhar, ganhar, ganhar!